Jhonny Dess Jhonny Dess Cabelo de fogueira é um cara turbinado Jhonny Dess O pai é das irmãs para ser testado Jhonny Dess Pai maluco em casa e uma mãe preocupante Jhonny Dess O seu melhor amigo é um cão falante Cão falante Três adolescentes mais um tubarão Um controlador de skate entrando em ação E ainda tem o bling bling O que é que se vai fazer? O que é que se vai fazer? Jhonny Dess Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess O que é que se vai fazer? Jhonny Dess É o garoto chamado Jhonny Dess Jhonny Dess Jhonny Dess Episódio de hoje, Jonilândia. Versão Brasileira. Delarte. Rio. Bom, crianças, vocês têm 12 horas. O que é tempo suficiente para vocês aproveitarem todas as atrações e para eu retornar 125 ligações de negócios. A gente sabe aonde vai primeiro. A montanha russa com a queda mais radical do mundo. Não! Espera, teste. A fila não começa aí. Começa aqui. Corta bem a espera, trouxa. Ah, não esquenta. Essas filas andam rápido. Tempo de espera, 12 horas. Cancelo meus compromissos. Tempo de espera, 6 horas. Multiplique a distância pela velocidade dividida pela trajetória. Agora vou pegar os três. Sua vez. Isso vai ser incrível. Vai valer a pena toda essa espera. O parque de diversões de porquedade vai fechar agora. Eu tenho que voltar. É um absurdo. Eu não tive tempo para me divertir. Voltaremos no ano que vem. Esperem. Ok, já entendi. Infelizmente, Johnny, a gente não pode fazer nada. Mas você pode muito bem descer e me arranjar um bifezinho. Bom, se a gente não pode ir ao parque de diversões, pode trazer a diversão do parque até a gente. Uh, senti firmeza. Mas antes, temos que tirar minhas irmãs do laboratório. A grande inauguração da nova aula de ciências da biblioteca dele, nós somos convidadas VIP. Eu posso ler e babar ao mesmo tempo. Basta escrever o código do computador que vai diagramar ciberneticamente um parque de diversões caseiro e usar mão de obra barata. Para o baileu de construção! O que podemos construir por vocês? Contra-lhe a força. Legal. Oi, Gil. Estamos tão empolgadas com seu convite para sermos convidadas VIP. Da nova aula da sua biblioteca, é super legal e estamos tão... Desculpem, eu não sei nada sobre biblioteca. Mandem um abraço para o Johnny. Acho que fomos enganados. Tá na hora. Curtam a mão cama russa. Por que invadiram o laboratório? Mais uma palavra e eu mostro ao papai este filme de arquivo do experimento do garoto invisível que falhou. Ah, aproveite com a montanha russa. Devagar, é preciso silêncio absoluto. Tudo bem. Eles vão acabar se cansando disso. Cansei da montanha russa. Agora vamos construir mais atrações. Nós somos culpadas. Quantas vezes ainda vamos cair nos truques em que o Johnny usa o nome do Gil? Qual é especial para a super festa particular na piscina do Gil? Festa, menina! Não vou dar festa não, mas mandem um abraço para o Johnny. Até mais. Oh, não! Johnny Lundia. Bem-vindos a Johnny Lundia. Incrível! Não vamos conseguir fazer nenhum trabalho com a Johnny Lundia por todo lado. Tudo bem. Vamos mandar nossos operários robôs destruírem tudo. Hum, algodão doce gostoso. Robôs, destruam este parque. Divertido demais. Meninas, estamos molhados como vocês. Mas estamos contentes. Quando mamãe e papai voltarem das compras, vocês vão ver o que é bom. Portanto, sugiro que mande os operários robôs fecharem a Johnny Lundia. Tem razão. Mamãe e papai vão ficar furiosos porque os operários robôs que vocês criaram transformaram a casa num parque de diversões. Agora se me dão licença do que eu temos que ir à casa que balança. E nada vai me fazer fechar a Johnny Lundia. Você tem um plano. Eu não sei qual é, mas eu gostei pelo seu olhar. Se esses operários robôs não destroem a Johnny Lundia, nossos operários robôs farão isso. O que podemos destruir para vocês? O parque de diversões aí fora tem que ser destruído. Portanto, destruam ele. Por que não estão destruindo nada? Para vocês que construíram tudo isso. Bem, nós. E fizeram tudo isso pelo seu irmão porque ele não ia voltar ao parque. Ai, são tão boas para ele. Isso mesmo. Nós construímos. Então destruam antes que alguém se machuque. Vocês têm uma hora ou não entram no laboratório por uma semana. Agora nos dê licença porque temos uns mantimentos para guardar. Ok. Se os operários robôs não destroem a Johnny Lundia, talvez possam construir uma atração que dê medo no Johnny e o afaste de parques de diversões para sempre. Parece aterrorizante. Vamos construir. As longe. O terreno está todo tomado. Ah, nada como ter o melhor parque de diversões do mundo. E ainda mais no meu quintal. Precisamos de outra atração eletrizante. Nova atração eletrizante. Tem uma nova atração na garagem. Preparado para lançamento. É o mau sinal. Estou louca para ver a cara do Johnny quando ele voltar. O que estão fazendo aqui? Esperando na fila. Se vocês não entraram lá, dentro! Oh, não! A fita de segurança roubeu! O que vai acontecer? Eles vão cair como um meteorito e Porc Belly vai implodir. Aterrorizante! Peraí, eu tive uma ideia. Pegamos os carros que esbarram e vamos ao Canadá abrir uma loja de velas. Eu tenho uma ideia muito melhor. Pegamos os operários robôs e fazemos mamãe e papai curtirem a melhor atração da vida. Depois ficamos de castigo eterno. Ainda bem que o passeio espacial acabou. Então, você fica ali. Não, não, você fica ali. Não, pra cima, pra cima, pra baixo. Não, não, não. Ok, você põe isso ali e você põe isso aqui. Agora me traga o sanduíche de atu e você vai pra lá. Você vem pra cá. Mais, mais. E aí, como é que estão os seus pais? Pelos meus cálculos, mamãe e papai vão aterrissar em dez segundos. Exato. E eu estou dando os toques finais na mais nova atração e mais radical da Jornylândia. Montanha russa para salvar a vida dos pais. Cinco, quatro, três, dois, um. Excelente uso da casa de balança. Eu também acho. Ai, ai. Ok, operários robôs, vamos destruir tudo antes que eles acordem e nos deixem de castigo pra vida toda. Estamos muito tristes para destruir. Caralho, o que que houve? Não chegamos a testar a montanha russa de salvamento. Johnny tem um novo pai. Johnny, não ande de uniciclo no telhado. Johnny, tem que comer a salada. Não brinque com a comida na mesa. Nada de doce em barra, isso faz mal. Substitua por barra de bolo de carne. Não entre no fosso do crocodilo. Eu tô doido pra ir ao jogo de roque. Johnny, não podemos ir ao jogo de roque. Não, 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 não. Papai tá sempre gritando comigo e dizendo não. Ah, você pode substituir por um pai novo, mais divertido. Afinal, suas irmãs são gênios. Ah, você tá maluco? Não posso substituir meu pai. Só tenho que levar um papo com ele do meu jeito. Aí ele só vai dizer sim, sim, sim. Não, não, não. Laboratório! Não! Vocês falam igual ao papai. Johnny, nós não vamos fazer um novo pai só pra você ter tudo o que quiser e a sua maneira. Ih, gostamos do papai. Sem ele não teríamos o laboratório. Nem teríamos os macacos. Ah, por favor. O papai nunca disse não pra vocês e vocês ficaram com raiva? Hmm. Por favor. Vocês querem que eu cumpre plutônio? Não, não, não. Ok, aceitamos. Mas como vamos manter o papai ocupado enquanto fabricamos uma cópia do pai ter feito? O que é que eu faço? Se limpe do papai por um tempo. Cadê aquele sapato? Johnny, não! Pare de ficar aí sorrindo de orelha a orelha. O que eu estou fazendo pode ser considerado uma coisa ruim. Por quê? Força do hábito. Você viu o meu sapato? Eu não vou conseguir me concentrar em nada até encontrá-lo. Ih, desculpe, pai. Eu não vi. Vai ver, eu deixei lá fora. Olha só. O papai vai procurar esse sapato a vida inteira. Então vamos construir um pai legal que diga sim pra tudo. Uma amostra de cabelo do pai real para termos a base genética. Uma foto de celebridade para temperar e endurecer. Comprei essas toalhas velhas pela internet. Estão cheias de DNA de esportistas radicais para o nosso pai amar o esporte e ser radical. Uh, é a minha vez. Peraí. Ele é de mentira. Pega ele. E pra ser divertido, adiciona um nariz e sapatos de palhaço ao papai robô. Ok. Agora vamos. 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 Parecido com o papai, mas legal como uma celebridade. E o que me deixe fazer o que eu quero? E que ele me dê muitos bifes. Deu certo? Ah, e Duque, toma um bife. E onde será que um pai encontra Plutone para dar às suas filhas? Deu certo! Veja só meu filho se divertindo no telhado. O quê? Malas no jantar. Cadê aquele sapato? Chegou o tal Plutonio para as minhas filhas. Tire o cartão. Você está linda, querida. Cadê aquele sapato? Vai, vai! Pega ele! Pega ele! Rogueia maneiro como o meu novo pai. Cadeiras na primeira fila para o jogo de rock e mais balas para o meu filho maravilhoso. Alguém por acaso ouviu um mocacinho a rua tamanho 40 com... como essa eu não contava. A vida é boa! Ai, acho que eu estou enjoado. Então faça o que eu faço. Deite-se por algumas horas e fique se coçando. Olá, filho perfeito que não faz nada errado. Está tudo bem? Oh, eu acho que eu comi muita porcaria, pai. Incrível! Coma mais balas. É bom para você. Vamos andar de uniciclo no telhado. Eu bolei um jeito novo de fazer isso. Mas já está quase de noite. Não devíamos ficar em casa para jantar? Quem se importa? Eu não. Isso é conhecido como um mau sinal. Mas o telhado... Arco de fogo no telhado não é uma coisa ruim. Mas é divertido, não é? Não é? Ainda bem que esses arbustos espinhentos amorteceram a nossa queda. Tem mais diversão. Eu acho que adicionou o palhaço demais. Cadê aquele sapato? Susan, Mary, o novo pai radical pode estar louquinho da Silva. O que aconteceu aqui? É que o plutônio que o novo pai comprou era de segunda categoria. Que pai é esse que compra plutônio para as próprias filhas? Me chamem de louco, mas eu sinto falta do pai antigo que dizia não pra tudo. Ele sempre nos evitou problemas nos dizendo não tantas vezes. E mesmo que tudo dê errado, o novo pai sempre diz. Incrível! Tem alguma coisa totalmente errada. A exposição ao plutônio pode ter afetado o DNA do novo pai. Incrível! Ou como o Johnny diz, ele pode estar louquinho da Silva. Por que não estão lá fora se divertindo? Prontos para uma nova diversão? Não! Sim! Para o zoológico! O zoológico é divertido. Eu odeio o zoológico. Olha, eu estou discutindo com você agora. E você odeia que eu discuta com você. Me manda para o meu quarto. Não, melhor, me ponha de castigo. Me ponha de castigo agora. Eu exijo! Incrível! Para o zoológico, então... É, todo esse lance de radical não vai interferir na forma como ele dirige. A natureza é incrível! Vamos olhar mais de perto. Alguém, por favor, pode nos salvar! Vai ver, eu deixei meu sapato no pavilhão do panda. vai, soporro! Filhos? Duque? Não! Afastem-se dos crocodilos! Crocodilos? Incrível! Se afaste! Esses são os meus filhos e estamos nos divertindo! Eu não sei que experimento esquisito você é e aposto que o Johnny tem alguma coisa a ver com isso, mas se afaste você, submetido, porque esses filhos são meus! São só os teus! Se afaste! Se perdeu! sai, sai! 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 Meu Deus! Sai! Ai! Eu não consigo lutar sem meu sapato! Pai! Toma! É quem trouxe isso escondido? Estranho, né? Faça a sua própria família porque os meus filhos já têm pais! Meu Deus! Vamos levá-los no lugar! Toma meu sapato, crocodilo! Agora saia! Pai! Vou sentir falta no meu sapato, mas pelo menos sociou a fome do crocodilo. Valeu, pai! Desculpe pelo nosso novo pai, é que eu estava chateada porque você sempre diz não. Mas esse é o meu papel, proteger vocês e fazer vocês comerem coisas saudáveis para não ficarem doentes e não podemos ir aos jogos de hockey sempre porque são caros e roupas e comidas são mais importantes. Tá, último item é discutível. Mas nós te amamos. É, mas, é, é, talvez eu diga não demais, não é? Então, o que acham de irmos todos a um jogo de hockey e jogar um plutônio em... que tal em mim? Não! Tá bom, mas agora eu fiquei confuso. A gente prefere curtir a noite em casa. Como uma família. Calminha, esses abraços estão me machucando. Depois de um longo dia de trabalho, como é bom ver minha família reunida para um jantar com tanto entusiasmo. É verdade, mãe. surpresa, pessoal. Temos uma bela noite em família pela frente e tem mais cinco bolos de carne como esse lá na cozinha. Eu desconfio que não gosto do meu bolo de carne. Tchau! 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 Tchau!